E aí, bom galera, estamos aqui, né, no jogo, né, entramos aqui no jogo, deixa eu só mudar um negóciozinho aqui, galera, que tem esse pontinho na tela, né, esconder, pronto, e bem, vamos lá, galera, aí ó, o jogo vai estar idêntico, né, o jogo não tem muita atualização, né, eu acho, né, e bem, vamos lá, aqui ó, aqui não tá a mesma coisa, né, aqui ó, mesma coisa, áudio, né, tá tudo a mesma coisa, aqui, escala de, eu vou deixar 3, né, aqui tem gráfico, né, visual, mod do editor, né, pra editar, fazer mod, filha, né, sai do jogo, aí aqui ó, esse aqui é um mapa novo, né, aqui no mapa do, não sei se tá no espaço, né, já falei, já gravei aqui no canal, e tem esse aqui, ó, os mapas agora mudaram a figura, ó, atrás, ó, tudo a mesma coisa, né, e também tem isso aqui, ó, a água mudou também, né, a água, olha lá, rapaz, tá meio, né, ó, tá aí, mudou o cenário, né, e bem, mudou as coisas também, eu mudou as coisas, ó, tem isso aqui agora, ó, isso aqui é tipo uma explosãozinha, eu não sei, tem muita coisa no jogo, que eu não sabia que ia chegar, né, porque o jogo mudou, né, mano, ó, é aqui, ó, pra você liberar mais, ó, ah, não, galera, isso aqui, é, é, pra você voltar, eu acho, o que vai ter na próxima atualização, volte para, que pode vir, para o próximo item, é, fredbol, boost goal, ou laser goal, né, mano, laser, porque não, não pode jogar logo os dois, né, mano, fazer o que, né, não vou botar, não, porque já tá voltando aí, ó, né, pra ver anúncio, aí aqui, veja anúncio, né, pra você ir lá o que, né, pra não ter anúncios, e isso aqui, negócio sem querer, calma aí, calma aí, galera, calma aí, negócio sem querer, mano, tá voltando aqui, né, tem um negocinho aqui, deixa eu sair daqui, câmera, câmera não tem nada de novo, né, mano, câmera não tem nada de novo, né, só tem aqui, ó, é, aqui, tá, primeiro que eu tive duas coisas novas, esse aqui, né, dessa TVzinha, isso aqui também, e disso aqui, ó, desse negócio aqui, né, e tem um robôzinho agora aqui, ó, ah, tem um robô, e parece que o jogo, parece que o jogo reiniciou, né, galera, porque o jogo, ele tinha outros personagens, né, agora tem só o robô, ó, entendeu, eu não sei se esse aqui é realmente o jogo da galera, né, mano, não sei se esse aqui realmente é o jogo do, é o piguete, né, mas é o que, é o que mais parece, né, com o jogo, né, mano, ó, deixa eu clicar aqui, ó, no fogo, como é que tá com fogo nessa criatura? Ah, tá aí, ó, morrendo lá, aí tá aqui, tipo, um, aí, ó, o negócio fica sugando ele aí, ó, ele segura, ele segura, galera, pra você, peraí, vamos colocar outro aqui, pra iniciar tudo, iniciar tudo, que tem muita coisa na que eu não tô sabendo, né, vamos testar aqui o poder, ó, esse aqui, ah, esse aqui, tipo, vai sugando ele, ó, ai, meu Deus, pra tua cabeça ainda, esse aqui é tipo, explode, é, esse aqui, esse aqui explode, basicamente, tá, arrumando, esse aqui é tipo, um poderzinho, né, isso aqui, hum, esse aqui tem que segurar, olha, ele congela o cara, entendi, isso aqui, ah, esse aqui, ele só dá um empurrãozinho no cara, né, tá, a corda é muito boa, interessante, corda, corda não tem nada de novo, né, vou deixar aqui, ó, no padrão, né, ah, gente, troca aqui essas coisas, aqui, ó, é, espada, olha aí, ó, espada mudou também, né, ah, não, espada nova, espada nova aqui, ó, esse machado aqui, esse aqui, ó, de gelo, o jogo mudou, galera, né, ele passou tipo um remoker, né, mano, tipo um remaster, toma aí, morreu já, né, e tu, toma aí, ó, toma aí, safada, tá, vamos ver se tem mais uma coisa nova, tem só aqui pra gente testar, né, coisa nova, coisa nova, tem essas pistolas aqui, ó, olha aí, eu peguei só, eu peguei só a cada linha, essa aqui, hum, deixa eu ver, é, nada de novo mais, granada, granada também, não tem nada de novo, né, mano, tá padrão, eu vou te falar, galera, esse aqui, eu acho que ele deu uma bela piguete, né, só que ele sofreu tipo um remoker, né, mano, se for tipo um remaster aí, ó, pra quem não tá ligado, né, a roupa de trauma ali, né, eu já usei ela, né, no vídeo passado, né, da situação, aqui, nada de novo, carro, ó, tem um carro novo, hein, ó, o carro aí, ó, tem carro, aqui tem negócio aí, né, aí aqui, ó, tem cactos, né, vocês já já mostrei no outro vídeo passado, atualização, agora tem esportes, né, esportes, eu tô atualizando, o carro, vou sair de lado por enquanto, eu quero testar aqui essas outras coisas, vamo lá, vou pegar aqui o robôzinho, vamo aqui, ó, dá um tiro aqui, ó, dá um tiro nessa arma aqui, ah, essa arma aqui, acho que ela é a mesma coisa, ó, eu não sei qual é a diferença da arma ainda, né, mas é a mesma coisa ainda, deixa eu, isso aqui, é a mesma coisa? a mesma coisa, aí, apaga esse treco, ó, a verdade tá explicado, é apagar esses bagulhinhos aqui, tá, isso aqui é uma raquete, eu acho, hein, deixa eu colocar aqui, do manhã na cabeça, um, 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 tá bom dia, tá, deixa eu apagar tudo, colocar o carinho aqui de novo, e colocar um item, que tá valendo o chão ali, galera, que vai testar ali, eita, não, assim, o jogo também tem anúncio agora, hein, tá, galera, vamos testar aqui o short, ó, olha o shortzinho aí, ó, olha aí, galera, shortzinho, vamos pegar um aí, galera, então, vamos lá, né, galera, lembrando, galera, esse aqui, é um, assim, né, eu não tenho certeza, mas é o remaster do jogo, né, mano, porque o MeraPiguit saiu, né, então, eu tô tirando que esse aqui é tipo um remaster do jogo, né, mano, né, mudou as coisinhas novas, que eu tinha tirado, e é isso aí, ó, olha o personagem ali, toma aí, ó, nossa, se eu botar a mesma coisa, né, bora ver uma coisa aqui, nova aqui, ó, o carro, galera, eu quero ver logo o carro, né, aqui, ó, que já vai dar mentira, cara, eu tenho que fazer conta e comendo, tô virando pra você aí, né, galinha, e vou colocar o cara aqui, ó, como é que esse, como é que tira esse nome daqui, ó, deixa eu ver se tem uma opção nova, C7 Transformers, C7 Larry, eu não sei o que que é isso, tem, deixa eu ver, tem Silt, mesma coisa, mesma coisa, é, esse aqui, aí, esse aqui, tudo muda, acho que a posição dele, sei lá, deixa eu ver, esse aqui, esse aqui, tudo mundo, pra onde, tipo, pra onde ele tá, né, tá lá atrás, ele tá aqui, né, etc, e vem, vamo lá, como é que liga esse carro, Start Driver, é, parar, passagem, tem muita coisa aqui, cara, ai, eu posso dirigir, ó, o carro entornou, o carro também quebra, toma, 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 nossa, ah, vai, caramba, o carro também quebra, galera, tem o carro novo aqui, aqui, ó, eu quero usar, o que eu quero usar aqui, stop para passageiros, e tem como colocar passageiros aqui, mano, peraí, deixa eu colocar o, o robote, né, que é o robote, e aí, entra aí no carro, assim, não tem como entrar no carro, galera, tá, vamos pensar aqui, ó, a gente pode, olhar mais de perto, só para o carro, pode dar esse, ó, one, two, four, vai, vai, carrinho, vai, se consegue, cadê o carro, mano, vai, carro, tá, só bagaço, gente, é, frango, não, calma aí, ó, deixa eu fazer aqui o negócio, galera, vamos lá, ó, vou, vai bater o carro com tudo na parede, ó, nossa, peraí, peraí, vou, vai bater o carro com tudo na parede, ó, calma, calma, lá vai, lá vai, lá vai, ó, 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 o carro, o carro, o carro, esse bateu, é assim, não, é assim, ó, aí, moleque, nossa, até que enfim, mas bem, galera, esse foi o jogo de hoje, ah, não, tem como ter mudar o tema aqui, agora, né, tem como ter mudar o tema de fundo, né, na verdade, eu achei que o tema é sempre pra assim, pra sempre, né, mas pode mudar, mas eu prefiro deixar assim, né, mais bonitinho e tudo, né, mudar o tema aí, ó, tá, e é isso aí, né, galera, é isso aí, só de fazer o nome do jogo, né, eu não sei se segundo mais coisa nova do que isso, mas pegar uma arma aqui, ó, pra você ter como ser nova na arma, é, não, não tem nada de novo na arma não, né, tá, não tem nada de novo, mas é isso aí, galera, é basicamente isso aí, né, essas coisas novas aí no jogo, né, mas tem um carro também, né, tem aquela opção lá de top para gelar, eu não entendi ela muito bem, mas tá aí, ó, um carro, né, que de médio, puxa, e aqui, ah, também tem isso aqui, ó, né, essas bolinhas aí, ó, ó, fazer um gol aí, né, jogar um esquete, né, não sei lá, e é isso aí, né, ó, o personagem agora, toma, nossa senhora, viu, esse personagem, galera, esse verdinho, o amarelinho, o vermelhinho, que tinha no jogo, né, que também tinha o de cenoura, né, mas aí, né, infelizmente o jogo, o jogo, meio que tirou eles, né, mano, esse jogo que também tá aparecendo aqui como anúncio, né, eu já gravei ele aqui pro canal, né, ele é uma cópia, né, uma cópia até que, bem feita, né, bem feita, ó, aqui, ó, chutou, chutou a bola, a bola matou, né, morre, vagabão, caraca, matei o cara, ela explodiu, mas isso aí, galera, eu vou saber por aqui, tá, se tá assistindo o vídeo aí, que eu nunca não, ativo o sininho, né, caso você não tenha achado o Mellow Pigway, ele mudou, tá, agora é Mellow Shine Box, né, e a foto também do jogo mudou, tá, mano, esse aqui é o jogo também, né, eu tô achando que o jogo sofreu o Remoke, né, ele tinha algumas coisas ali, né, e colocaram outras coisas novas, né, mano, mudaram a minha cor das opções, né, tá, tipo, tá muito diferenciado, entendeu, mas você vai se acostumar, então galera, até a próxima, fui.